Fala galera, beleza? Eu tô de volta dessa vez pra analisar por completo, tintim por tintim, o trailer novo do Esquadrão Suicida, cara Um novo jogo da Rocksteady que se passa no mesmo universo da série Arkham, que é a continuação direta do Arkham Knight Beleza? Então fiquem aí com o vídeo e se puderem me dar um like no final, eu vou ficar muito agradecido, se inscrever no canal, etc, etc, etc Bom galera, essa aqui é a timeline da edição e como vocês podem ver, deu bastante trabalho pra poder fazer esse vídeo Então se você puder me ajudar com o seu like, eu vou ficar eternamente grato a você, beleza? E o YouTube também agora tem uma nova função chamada Valeu, que você pode clicar lá e me dar uns trocados Que vai me ajudar bastante a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e outros aqui pro canal Show? Valeu e vambora pro vídeo Todos vocês são o pior do pior do pior Eu acho que nessa primeira cena aqui a gente já pode parar Porque eu queria dizer pra vocês que é exatamente a mesma cena de introdução do Arkham Asylum, cara É com o mesmo ângulo, o mesmo tudo E também parece muito aquela cena final lá do Arkham Knight Onde o espantalho sequestra a gente e tal Porém eu queria dar um detalhe maior nessa cena do Arkham Knight aqui Se você reparar bem, cara, na hora que o caminhão quebra o portão O A do Asylum, ele cai No trailer do Esquadrão Suicida Isso não acontece O A tá ali inteiro, só o Y que tá caído O que me faz pensar que ou esse jogo vai passar durante o Arkham Knight Tipo, ali bem pro finalzinho dele Ou realmente eles só deixaram passar esse detalhe aí Ainda assim, são bons no que fazem Eu só queria dar um destaque aqui Aquela grade lá atrás Que a gente usava bastante no Arkham Asylum A gente usou na verdade na saga inteira Mas no Arkham Asylum a gente usava bastante Pra se locomover entre os locais E eu queria dar esse destaque aqui Aquela grade lá no fundo Mesmo não fazendo nada de bom Bem-vindos à Força-Tarefa X Esse local que eles estão aqui, cara É exatamente o local onde o Coringa foge Lá no início do Arkham Asylum É o mesmo local Vocês podem comparar aí Que vocês vão ver que é exatamente o mesmo lugar Nessa cena aqui a gente tem duas coisas interessantes A primeira delas, obviamente, tá em primeiro plano aí Que é o gancho que a Harley tá usando Que parece ser bastante o gancho do Batman Que a gente usava nos jogos, enfim E ali atrás, cara Se você prestar bem atenção Tem dois bastões Que parecem muito ser os bastões do Asa Noturna Vocês repararam nesse chapéu que o Tubarãozão pegou? Não? É o chapéu que o Charado usava no Arkham City, velho A gente vai perder um tempinho aqui nessa cena Porque tem bastante coisa ali atrás Nesse vidro aí Nesse mostruário Pra ser analisado, né Do lado esquerdo ali, cara A gente tem o chapéu do Charada Que foi o que o Tubarão pegou na cena anterior, né Do lado direito do chapéu A gente tem o que parece ser uma planta da Poison Ivy, cara Não dá pra ter certeza Porque é só uma planta Pode ser só uma planta Mas pelo contexto do negócio Por parecer um mostruário de coisas do universo Batman, né Faz sentido ser uma planta da Ivy Mais à direita, cara No meio ali, mais ou menos, do mostruário A gente tem, sei lá Um peitoral, um jetpack Algo do tipo Que lembra um pouco alguma coisa do Vagalume Ou algo parecido com isso Não dá pra ter certeza exatamente do que se trata Do lado direito A gente tem esse Esse bate-drone, sei lá É algo do Batman com toda certeza Um morcego com orelhinhas É o que parece ser um drone Tipo um Sei lá Um planadodo do Andy V De algo do tipo E bem escondido mesmo, cara Entre o taco da Harley E a Harley A gente tem a luva Do espantalho Do Arkham Knight Tá bem escondido Mas quase certeza Que se trata da luva Do espantalho Aqui é algo bem besta Mas eu não queria deixar passar Porque eu achei super divertido Que tem esse bonequinho Do Batman amarrado No taco da Harley Bem legal Esse cara aqui é o Gizmo Vocês devem conhecer ele Assim como eu Da animação do jovem Chitans Ele, pela apresentação dele Nesse trailer Ele parece ser aquele cara Tecnológico Que a gente vai até ele Pra conseguir algum tipo De upgrade, sabe Mais ou menos Pra quem lembra aí Como era aquela dinâmica Do Lucius Fox No Arkham Knight São perfeitos Estou checando Aqui eu acho muito difícil Você não ter percebido Mas tem uma nave gigante E essa nave É a nave do Brainiac Que é um dos vilões Do Superman E consequentemente Da Liga da Justiça Estamos todos vendo Aquilo ali, certo? Isso tá com uma cara De caminho sem volta Que caralho Você mandou a gente? Aqui do lado direito Dessa cena A gente tem os balões Da Liga da Justiça Que representa Cada herói da Liga E o pôster do Flash Mas o que eu queria Destacar aqui É que esse Flash Parece bastante Com o Flash Do desenho Da Liga da Justiça Muito diferente Do que vocês vão ver Mais pra frente O uniforme dele Desse jogo O que é algo Interessante Pra saber Será que a gente vai ter Duas versões Do Flash Ou algo do tipo Nessa cena aqui Eu quero dar ênfase A duas coisas A primeira delas É o que a Amanda Waller Fala, cara Ela fala que Vocês foram Os primeiros A chegarem Vivos A Metrópolis Acho que é essa frase O que me faz pensar Que Será que a gente vai ter Vários esquadrões suicidas Porque Se vocês foram os primeiros Quer dizer que já Mandaram outros até lá Ou que ainda vão mandar Mais gente até lá Então O que me faz pensar Que pode ter mais De uma equipe Porque quatro Realmente é pouca coisa Se você comparar Com os filmes E enfim E também comparando Com os filmes No segundo filme Especificamente Tem mais de um esquadrão suicida Ops Pequeno spoiler Mas tem mais de um esquadrão suicida Isso acontece logo no início Do filme Então Não é tanto spoiler assim E obviamente A segunda coisa Que eu quero dar ênfase É essa espada Da Mulher Maravilha Que por mais Que ela não apareça É a espada dela É bem claro Que é a espada dela Tipo, sei lá A espada do Super Saiyan Não vai ser A espada da Mulher Maravilha Cara Que tá bem legal Essa cena Dá pra ver Que tem uma certa Violência no jogo Que tá me animando bastante E a gente já para de novo Porque ali atrás Cara Eu queria dar ênfase Naquilo ali Que parece ser uma bomba Uma bomba relógio Alguma coisa com a cara Do pinguim desenhada E dá pra saber Que é o pinguim Eu vi algumas pessoas Na internet falando Que era coisa do coringa Mas não Isso é claramente Coisa do pinguim Porque tem o monóculo dele E tem o narizinho Do pinguim, né Então Vamos ficar de olho Nisso aí Pra saber se ele vai ser Um vilão do jogo Se vai fazer só uma ponta Se vai fazer só uma ponta Sei lá Mas a gente sabe Que ele tá no jogo E aqui a gente já para de novo Porque apesar de ser uma cena Que aparentemente não tem nada A gente consegue ver a liga Todinha ali atrás Nessas estátuas sendo construídas Ou destruídas Não sei exatamente O que tá acontecendo Mas começando da esquerda Pra direita A gente tem o Lanterna Verde Do lado direito dele A gente tem a Mulher Maravilha Segurando o Laço da Verdade No meio a gente tem o Superman Que apesar de não Dá pra ver só as pernas dele Mas dá pra saber Que é o Superman Por três motivos Primeiro Por causa da capa Segundo Porque ele tá flutuando É o único que tá flutuando Então eu presumo que seja o Superman E terceiro Porque ele tá no meio Então a gente tem a liga O Superman é sempre A figura principal da parada Lá do lado direito A gente tem o Flash Com seus oclinhos novos Mais pra frente A gente vai ver com calma O visual dele E cara Entre o Flash e o Superman A gente tem o Batman Com o uniforme do Arkham Knight É exatamente o mesmo uniforme Do Arkham Knight E aí é que começam as especulações Criam aí suas especulações Se ele tá vivo Se ele tá morto O que que tá acontecendo E coloque nos comentários Que eu quero saber Eu queria dar um destaque Aqui pra essa cena Cara Porque Aqui a gente tem mais ou menos Uma ideia Do quão rápido o Flash vai ser A cena original Tem menos de um segundo E eu tô rodando ela Agora em câmera lenta Dez vezes mais devagar Do que ela realmente acontece Então aqui a gente tem uma ideia Mais ou menos Do quão rápido o Flash vai ser Porque se você olhar em volta Todos os personagens Estão em extrema câmera lenta E o Flash tá se movendo normal E ele ainda dá um dashzinho a mais No final Então eu acredito Que a gente vai ter cenas Mais ou menos parecido Com aquelas da Liga da Justiça Onde tá tudo em câmera lenta E o Flash se movimentando normal Eu quero muito ver Esse tipo de cena no jogo Eu tô bem hypado Pra ver esse tipo de coisa no jogo Então por favor Rockstar Não nos decepcione E coloque uma cena dessa no jogo Aqui nessa cena Não tem nem muito o que falar Pro que diabo é isso Com o símbolo do Batman na frente Claramente não é o Batmóvel Tipo, claramente Ou se for Só se for o Batmóvel da 25 de Março Eu não sei o que diabo é isso Eu real quero Tô muito curioso pra saber Eu quero muito descobrir o que é isso É... E é isso Eu não tenho muito o que falar Sobre essa cena não Só quis parar pra tirar sarro Desse Batmóvel de Arachmen Ai, merda! Quem acha que a contra A Liga da Justiça é suicídio Levanta a mão Eu brisei aqui Sei lá Bom, se não tinha ficado claro ainda Toda a Liga tá dominada pelo Brainiac Com exceção da Mulher Maravilha Que a gente viu ali atrás Que tá normal Tava refletindo os tiros lá Não tinha nada relacionado a ela É... O que me faz pensar Algumas teorias Será que é por isso Que a Amanda Waller Tá mandando a gente matar a Liga Porque o Brainiac Tá destruindo tudo Controlando a Liga Ou... Ou será que... Que não Que isso não tem nada a ver Eu tô viajando Coloquem nos comentários Que eu quero saber A teoria de vocês Pra Liga tá completamente Dominada pelo Brainiac E a gente ter que Escolher o esquadrão suicida Pra lutar contra a Liga O que acharam que aconteceria? Vocês já estejariam pra fora? Aqui a gente consegue ter certeza Que aquilo lá atrás O que foi mostrado Era de fato Um bate-drone A gente não sabe exatamente Pra que serve ele ainda Ou como ele vai funcionar Mas talvez a gente use ele Pra se locomover Como a Harley tá usando o gancho Aparentemente diretamente nele Talvez a gente use ele Pra se locomover Através do mapa Até porque é a Harley Então não tem superpoderes Ou uma capa Pra sair planando por aí Então eu acho que é isso Se você acha que é também Deixa aqui nos comentários Ou deixa aqui nos comentários Pra que você acha Que vai servir Esse bate-drone Eu quis deixar essa cena rolar Pra depois voltar nela E analisar Porque a cara de surpresa De todo mundo É maravilhosa Primeira coisa de tudo Dá pra gente ver Que o jogo tá Tá bem gore Tá bem violento Tem bastante Sanguinolência rolando Mas uma coisa Que eu queria destacar É a cara de surpresa Da Waller Tipo Pra quem não sabe Esquadrão Suicida Até porque Deu pra ver isso Nos filmes Se você tentar fugir Do Esquadrão Suicida A Waller Explode a sua cabeça É pra você manter Os vilões sob controle E você Simplesmente não fugirem Mas A Waller fez uma cara De surpresa Dando a entender Que não foi ela Que explodiu a cabeça Desse cara A gente não sabe Exatamente quem é Mas É interessante Saber disso Tipo Parece que vai ter Uma outra empresa Ou uma outra pessoa Também podendo Explodir cabeças Por aí Isso Dá uma dinâmica Bem legal Pro jogo Ele não vai dar conta Nessa cena Cara Passando em câmera lenta Dá pra ver nitidamente Que é uma planta Da Ive Não necessariamente É a Poison Ive Mas é uma planta dela Eu acho muito difícil Não ser ela Porque Bom Eu não sei Não dá pra dizer nada ainda Mas Claramente é uma planta da Ive Dá pra ver ali Os espinhos A coloração dela Bem parecida Com o que a gente tinha Lá no Arkham Asylum E tal Puxem aí na memória Que vocês vão conseguir lembrar Mas isso claramente É uma planta da Ive Waller O pinguim Tá fugindo Repito O pinguim Tá fugindo Corta as asinhas dele Aqui a gente tem a confirmação De que o pinguim Tá no jogo Com o mesmo visual Do Arkham Knight Exceto Obviamente Pelo cabelo grande Mas dá pra ver ali A altura Monóculo Modos de se vestir É o mesmo Personagem do Arkham Knight Outra coisa que eu queria Destacar nessa cena Cara É aquele esqueleto De peixe ali em cima Que é a logo Da empresa falsa Do pinguim Que operava em Bloodhaven Ela apareceu Numa van É A logo dela na verdade Apareceu na lateral De uma van Numa missão Que a gente faz Com asa noturna Ai meu Deus Ele tá se levantando Repete a doze Ele tá fugindo pelos fundos Alguém tem que parar ele Deu certo agora? Mandou bem Não Não deu nada certo agora Bola Bola Explode ele Chega logo 2022 2022 Tchau 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 Tchau